A cúpula dos membros permanentes do BRICS chegou ao último dia nesta quinta-feira em Kazan, na Rússia. Diante de quase 20 líderes mundiais, incluindo o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, o presidente russo Vladimir Putin fez uma advertência. A ação militar que começou há um ano em Gaza se espalhou para o Líbano e outros países na região são afetados. O nível de confronto entre Israel e Irã aumentou drasticamente. Tudo isso lembra uma reação em cadeia e coloca todo o Oriente Médio à beira de uma guerra total. Putin pediu novamente a criação de um Estado Palestino independente que coexista pacificamente com Israel. O líder russo também destacou que objetivos de derrotar a Rússia no campo de batalha na Ucrânia são ilusórios. Eles não cancelam a ideia de impor ao nosso país uma derrota estratégica. Direi diretamente que esses cálculos são ilusórios, que podem ser feitos apenas por aqueles que não conhecem a história da Rússia e que não consideram a coesão, a unidade e a força de espírito que surgiram entre o nosso povo durante séculos. Durante o encontro em Kazan, o presidente russo enfrentou apelos dos seus aliados do BRICS para por fim um conflito na Ucrânia, onde Moscou lançou uma ofensiva em fevereiro de 2022. O grupo BRICS nasceu em 2009 com quatro membros, Brasil, Rússia e Índia e China, e posteriormente expandiu-se com África do Sul, Egito, Irã, Etiópia e Emirados Árabes Unidos.